Olá pessoal, hoje trago-vos uma possível TBR, ou seja, lista de livros que eu gostava de ler para o desafio, ou maratona leitura sci-fi criado pela Sofia do canal e blog The Daily My Assess. Maratona vai decorrer entre o dia 1 de novembro e 31 de janeiro, o que é ótimo, assim me dá tempo para ir distribuindo as leituras ao longo dos meses. E tem 4 leituras, ou 4 desafios, eu vou-vos dizer quais são os desafios, mas a maneira como funcionam eu vou remeter para o vídeo da Sofia, onde que vou deixar aqui por cima e provavelmente também na caixa de descrição para quem estiver interessado em participar. Antes de vos dizer os desafios, tenho só que fazer aqui uma pequena nota, que eu vi uma série de livros que eu gostava de ler, alguns deles fazem parte das minhas estantes físicas, outros fazem parte das minhas estantes virtuais, mas eu vou dizer quais são os livros e os autores, ou séries, que eu gostava de ler, mas não vou identificar quais são os desafios para que vou tentar ler estes livros. No entanto, vou dizer-vos quais são os desafios. Confuso? Provavelmente. Mas eu ainda não me sentei a pensar que livros é que eu realmente vou ler e que realmente vou ler para cada um dos desafios, ou se vou cumprir todos os desafios, até porque há alguns dos livros que eu não tenho a certeza para qual dos desafios é que encaixa melhor. Portanto, só depois de os ler é que poderei saber. Portanto, o primeiro desafio é Mundo Estranho e o objetivo é ler uma distopia. O desafio número 2 é Perdidos no Espaço. Qualquer livro em que uma parte seja no espaço, uma parte da ação. Número 3, Woman Power, Sci-Fi, ou seja, que tenha uma personagem feminina forte e que não tenha que ser necessariamente a personagem principal, mas que tenha que fazer parte do núcleo de personagens principais da história. E o quarto desafio é Crazy Scientist, ou seja, um livro que tenha investigação, ou aborde um problema científico, ou que tenha uma personagem na área das ciências. Pronto. E agora vou mostrar-vos os vários livros que eu gostava de ler. Eu vou falar mesmo de muitos livros. Eu tenho a certeza que não os vou ler todos nestes 3 meses, mas se vocês quiserem participar, talvez pode-vos dar ideias de livros que vocês podem usar para estes desafios ou para esta maratona. Primeiro, é um livro que eu já estou para ler há muito tempo. Eu vou mostrar-vos a capa, mas podia estar-vos a mostrar um livro que não é aquilo que eu estou a mostrar, mas bem, não me interessa. O livro é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu o tenho nestas edições do público. E é um livro que eu já estou para ler há muito tempo, que eu até há bem pouco tempo nem sabia que existia cá em casa. Já o estive para comprar uma versão em inglês, porque não sei se... Às vezes há clássicos que... Lê-los na língua original é diferente de estar a ler numa tradução, mas como tenho cá em casa, em princípio, não é o livro que irei comprar, a não ser que goste muito. O próximo livro é o The Left Hand of Darkness, da Ursula K. Le Guin. Não faço... Não tenho nenhuma ideia sobre este livro. É um dos livros mais conhecidos da autora. Eu da autora apenas li fantasia, mas também já estava na altura de ler alguma coisa dela de ficção científica. Aliás, este diz aqui, um clássico de ficção científica. O próximo livro é um livro que eu não tenho em formato físico. Apesar de ser um livro que eu já ando a namorar há bastante tempo. Não faço a mínima ideia se for gostar. É o Slaughterhouse Five, do Kurt Vonnegut. É um clássico do século XX. Penso que esteja relacionado com... Pós-guerra. Não tenho certeza se é pós-guerra, se é mais tardio. Não faço a mínima ideia. Mas é um livro que vejo referenciado várias vezes. E do qual tenho muita curiosidade. Penso que se poderia considerar uma distopia, mas não tenho a certeza. Depois o próximo livro é War of the Worlds, ou A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Também é um livro que eu não tenho. Este é... Está assim... Fora da lista. Quase. Porque é um livro que não tenho nem físico nem em formato digital. Mas que... É um livro que eu tenho bastante curiosidade. H.G. Wells. Eu não sei se é um autor que eu vou gostar. Mas o senhor é uma referência no que diz respeito à ficção científica. Portanto, tenho mesmo que fazer parte aqui da lista. E o próximo livro, esse eu tenho. Faz parte desta coletânea que é The Time Machine. Também do H.G. Wells. Este... Provavelmente o livro que eu irei ler do H.G. Wells será este. Porque tem uma seleção de contos do autor. A Máquina do Tempo é também, talvez, um dos contos mais conhecidos do autor. E também penso que não seja um mau sítio para começar a ler este autor. Um autor que eu até gosto bastante. Mas, por acaso, acho que não tenho nenhum livro de ficção científica dele. O autor é o Dan Simmons. O livro é o Hyperion. Que é... Eu penso que seja uma trilogia ou uma série de ficção científica. Muito, muito conceituada. E que eu tenho alguma curiosidade. E que eu acho que, neste caso, que tenho em audiobook. Mas é daqueles livros que eu tenho. Este eu acho que não o vou conseguir ler durante este período de tempo. Mas é um livro que, no futuro, quero ler. Um livro que eu tenho muita curiosidade. E que, talvez, o Vá Buscar à Biblioteca. Ou, acabo por comprar em segunda mão. É As 20 mil éguas submarinas. Do Jules Verne. Eu não tenho muita curiosidade com a maior parte dos livros do Jules Verne. Eu já li o Viaje à Central da Terra. Uma versão em inglês. Adorei. Mas eu... Nesse livro eu já tinha uma proximidade. Porque existe uma versão musical da história. Do qual eu gosto bastante. Portanto, e perceber que era bastante fiel ao livro. Foi muito interessante. Portanto, havia uma outra razão para eu estar a achar interessante o livro. Porque, por exemplo, eu li este ano o... Já não me recordo o nome. Um outro clássico dele. Que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. E não achei tanta piada. Também pode ter tido a ver com o tema e com a abordagem de alguns dos temas do livro. Por isso, não tenho a certeza. Mas é um livro que... Os 20 mil éguas é um livro que um dia destes vou ler. Este é um livro que eu desde que ouvi falar no filme, que já foi há muito tempo. Ou na adaptação cinematográfica, que o quero ler. Mas tenho andado a adiar. A Clockwork Orange, do... Como é que ele chama? Anthony Burgess. Eu penso que... Este poderia ser usado para um cientista maluco. Ou para uma distopia. Mas é um livro que é muito violento. Pelo menos se for metade da violência que existe no filme. E eu não vi o filme, só vi cenas do filme, portanto. Mas este talvez valer porque eu já ando para o ler desde que o comprei já há alguns anitos. E acho que era uma boa altura para o fazer. Um outro livro que também me chama bastante a atenção e eu deste autor não tenho nada. É o I Am Legend, do Richard Madsen. Madsen é um autor bastante concentrado na área do horror. Apesar de algumas das obras deles também terem componentes de ficção científica. Aliás, há muitas obras que ficam neste limbo entre dois ou mais géneros. O I Am Legend é... Um livro pós-apocalíptico em que a humanidade basicamente acabou devido a vampiros. Se tem componente de ficção científica, não sei. Eu não vi o filme. Ou vi o filme. Já não me recordo. Não tenho certeza se esguei a ver o filme. De qualquer maneira, acho que o filme está muito longe do que é que é o livro. E por cima, tenho curiosidade em ler o livro. O próximo livro é uma verdadeira besta. Eu não o vou ler. Ou talvez o comece. Já só em janeiro. Porque é um livro que eu quero ler durante o próximo ano. O livro é o The Stand, do Stephen King. É um livro pós-apocalíptico. Eu penso que há uma espécie de praga, ou exatamente, de plague. Portanto, uma praga que vai dizimar praticamente a humanidade quase toda. E é uma das obras mais conceituadas do Stephen King. E talvez seja um bom livro para começar em janeiro. Apesar de em janeiro também existirem sempre imensos projetos relacionados com o holocausto. Era uma boa maneira de dar um chute logo a uns calhamassos que eu tenho na minha TBR para o próximo ano. Eu sei. Eu sei que só estamos em novembro. Mas eu já tenho uma lista de livros que quero ler para o ano. Bastante extensa. E este faz parte também. O próximo não vos vou mostrar a capa, apesar de o ter. Porque toda a banda desenhada que eu vos mostrar, hoje, eu não me vou tirar das estantes. Porque ela está muito bem arrumada. Watchmen, do Alan Moore. É um livro que tem bastantes referências. Que se podem ser consideradas de ficção científica. E dá para vários desafios. Perdidos no Espaço, Crazy Scientist. É um clássico. Clássico do BD. Super recomendo. Adoro. Provavelmente não o vou reler. Oryx and Crate. Mad Adam 1. Da Margaret Atwood. Isto é o primeiro livro de uma trilogia que tem Mad Adam. Eu, desta trilogia, tenho o segundo livro. Que é o Ano do Dilúvio. Eu penso que este seja o segundo livro. Tenho que ser para dúvida se é... Se é... Bem, não interessa. Mas é ficção científica. Eu não sei se vou tentar ler o primeiro livro. Porque eu acho que se começar pelo segundo livro, eu vou perder alguma coisa. Eu acho que tenho o livro em e-book. Já tentei comprar em segunda mão o primeiro e o terceiro da série. Ou os livros que me faltam da trilogia. Mas não está fácil. Um autor que é impossível de fugir quando se fala em ficção científica. Que é o Ray Bradbury. Uma das possibilidades é ler o The Illustrated Man. Nesta maravilhosa edição que eu comprei o ano passado. Ou então ler... Ou melhor, começar a ler este livro de contos. Que é o The Stories of Ray Bradbury. Eu sei que este livro tem alguns contos do The Martian Chronicles. E de outros livros do autor. Mas ainda não consegui perceber de onde são os contos todos. E tenho pena porque eu gostava de ter outras obras do autor. Mas estou com receita de ficar com muitas coisas repetidas. Por ter comprado este livro. E então... Há-me-me refriado até ler mais alguma coisa do autor. Herland. Da... Charlotte Perkins Gilman. A Charlotte é mais conhecida pelo The Yellow Wallpaper. O conto. Este Herland é uma espécie de distopia. Em que uma série de investigadores encontram uma tribo na Amazónia. Que é constituída só por mulheres. É isto a única coisa que eu sei sobre este livro. É um livro do qual eu tenho bastante curiosidade. E que acho que... Faz muito sentido ler nesta altura. Não só por estar ligado à Amazónia. Barra Brasil. Mas... Não sei. Cheira-me que faz sentido. O Mundo Perdido. Do Sir Arthur Conan Doyle. É uma espécie de... Um livro que... Deu origem ao Parque Jurássico. Eu já tentei ler este livro há muitos anos atrás. Mas acho que não avancei muito. No entanto. Está aqui. Talvez seja um dos livros que eu vá pegar. Porque... Depois de já ter lido coisas mais nesta onda. Mais recentemente. Acho que vou gostar mais agora deste livro. Do que quando o comprei. Sendo que eu comprei este livro há mais de 15 anos. Não sei se o resto do que eu vos tenho para falar é banda desenhada. Mas tenho essa ideia. Portanto... Não é, mas é quase. Mas por isso vamos a isso. Primeiro é uma série que se chama East of West. É uma série... Que... Eu sei que a comecei a ler há uns tempos. E depois não continuei. E agora gostava de retomar. Mas teria que começar do início. Se eu estou bem correta... Se eu estou correta. Passa-se. Durante o Apocalipse. E é uma espécie de western. Mas moderno. Em que os quatro cavaleiros do Apocalipse aparecem. E foi a única coisa que eu consegui retirar da série. Penso que é uma ótima escolha. Aliás, tenho muitas escolhas de banda desenhada aqui para estes. O próximo é uma que eu já estou a ler. Que é o Descender, do Jeff Lemire e do Dustin Nguyen. É absolutamente lindo. É sobre robôs. É sobre o espaço. E... Houve um acidente há uma série de anos. Que fez com que os robôs se virassem contra os humanos. E agora uma série de outras coisas estão-se a desenvolver. Das quais eu não posso falar. Porque se não, são spoilers. E nós temos um pequeno robô que era um robô para crianças. Que tem mesmo a imagem de uma criança. E ele está no centro da história toda. E eu já li o quarto volume. Falta-me o quinto e o sexto, se eu ver. E provavelmente serão coisas que eu irei ler até o final do ano. Um outro autor que também é um essencial de ficção científica é o Philip K. Dick. E este livro que eu tenho aqui é o Homem-Duke. Não faço a minha ideia sobre o que é este livro. Foi um livro que eu fiz uma troca. Aliás, é dos poucos livros que eu tenho nisso nestas edições da... Como é que se chama? Coleção Argonauta. Os outros que eu tenho são... O Cemitério dos Lunáticos, do Ray Bradbury. Que também é uma boa opção. Uma outra opção seria novamente com Alan Moore. E com a Liga Extraordinária. Que é absolutamente funal. Eu gosto da adaptação cinematográfica. Apesar de fugir à história criada pelo Alan Moore. É um livro que, se vocês gostam de coisas que estão relacionadas com... Personagens fictícias. Mas que são consideradas clássicas. Por exemplo, temos a Mina do Drácula. Temos o Alan Quartermain das Minas de Salomão. Temos o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Assim, uma série de personagens que vêm da literatura e que se vão formar a Liga. É muito bom. Recomendo também. Depois, um autor que eu gosto imenso e que vou aproveitar esta maratona para reler e continuar a ler algumas das obras dele. Que é o Enki Bilal. Aqui tenho A Feira dos Imortais e O Sono do Monstro. Que são duas séries ou trilogias. Fantásticas. A arte deste autor é absolutamente fantástica. Ele escreve, ilustra e já disse que é fantástico. Os livros são dois de fixo-científica. Um outro autor que eu li pouca coisa. Ali há dois autores que eu li pouca coisa. O Djorovski e o Moebius. Tenho o... gostava de ler o The Inkel. E do Djorovski. Gostava de ler o The Metabarons. Que também me soa absolutamente fantástico. Outras BDs que também estão no radar. Bitch Planet. Eu li o primeiro volume e achei que era interessante. Passa-se numa prisão feminina. Mas que está no espaço. Why The Last Man do Brian Key Vaughan. Vaughan? Bem, enfim. Agora não estou a conseguir dizer o nome do senhor. Do qual eu não sei nada. Mas sei que é ficção científica. O Paper Girls. Também do mesmo autor. E por último um que também já me chama há bastante tempo a atenção. Que é o Southern Cross. Uma parte destes eu não sei nada porque não li nada. Ah! Falta-me aqui um que eu este não tenho a certeza se vou conseguir ler. Mas que é uma banda desenhada dos anos 80 talvez. Que é o Tank Girl. Que tem uma personagem feminina completamente badass. Passa-se no mundo pós-apocalíptico. Portanto, não sei se ela está perdida no espaço. Mas pelo menos pós-apocalíptico é. São estes livros que eu gostava de ler durante novembro e final de janeiro. Vamos ver como é que corre. Também vão participar nesta maratona. Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí